Vai ser inaugurado hoje o novo espaço da Biblioteca Pública de Santa Catarina. A Kelly vai trazer mais informações. Oi, Kelly. Pois é, Polito, esse é o novo espaço completamente lúdico, colorido, divertido. Olha só esse barquinho aqui, todo feito com gibis. Justamente para a meninada se sentir mais à vontade, a mesinha já está aqui também para que eles possam sentar, ler, aprender, trocar experiências e para tudo isso acontecer, a partir de hoje, duas horas da tarde, tem uma inauguração prevista. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como que vai ser os trabalhos aqui? Tem um autor, inclusive, que já vai colocar o livro à disposição dos jovens para que eles possam ler. Exatamente. Hoje nós teremos a inauguração desse espaço com o lançamento de um livro do escritora catarinense. Esse espaço ficou totalmente remodelado, ampliado, para justamente receber esse público infantil e juvenil, receber as escolas que aqui vêm fazer, procurar a biblioteca para fazer contação de histórias, outros tipos de atividades, visitas guiadas. E esse espaço já tinha sido planejado já desde o ano passado. A gente está investindo na Biblioteca Pública do Estado desde o segundo semestre do ano passado, onde ela está recebendo amplas melhorias. E o que está contemplando no dia de hoje, então, com a inauguração desse espaço ficou muito lúdico, muito aconchegante para receber esse público infantil e juvenil. Justamente para trazer também a possibilidade de que esses jovens comecem a ler o quanto antes. Exatamente. Esse é um objetivo. Tanto que faz três semanas, vocês inclusive fizeram a cobertura lá, nós inauguramos a Casa da Literatura Catarinense Poeta Cruz de Souza, ali na Praça 15. Mais um espaço que vem agregar valor junto à biblioteca pública. Então, esse público procura aqui, porque além da questão da leitura, também temos oficinas de artes, tem um espaço maker aqui para a realização dessas oficinas. Então, realmente, os professores, as crianças que vão vir até com os pais aqui visitar esse espaço, o público vai ser atendido de zero até 18 anos. Então, não é exatamente só para criança. E aqui tem um espaço também para os escritores se encontrarem, fazer palestras, sessão de autógrafos. Nós temos um auditório aqui do lado também, que foi todo remodelado e reformado. Então, é um espaço para todos virem conhecer. Eu convido o público para que venha. Além da inauguração hoje, quem pretende usufruir desse espaço aqui, de que forma quem entra em contato com a biblioteca para que isso seja possível? As escolas, por exemplo, também, né? É, pode entrar através do site da Fundação Catarinense Cultura, que é o cultura.sc.gov.br. Ali tem toda a programação e os contatos de e-mails para entrar, fazer o seu contato diretamente aqui com a direção da Biblioteca Pública do Estado. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Esclarecimentos, Polito, vou dar uma volta aqui rapidinho, sabe por quê? Nós temos aqui em Florianópolis uma rua, né? Lá no sul da ilha, que é a Rua do Príncipe. E olha só quem está presente aqui. Justamente, muitos livros, todo um museuzinho histórico aqui desse livro que encanta por tantas décadas. E aí você pode vir aqui, ó, e fazer aquele seu registro. Eu vou fazer o meu e, portanto, volto com você no estúdio. Valeu, Kelly, pequeno príncipe, né? Excelente para a leitura. Quero aproveitar a deixa para dar outras duas dicas, ironicamente, do mesmo autor, George Orwell. 1984 e a Revolução dos Bichos. Ironicamente ou não, dois livros que eu li quando ainda era moleque no ensino fundamental, naquela época tinha outro nome, né? Mas que, ironicamente também ou não, coincidem com os dias atuais. Mas, dica nunca é demais, né?